Eu chorei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não dobrar mais o seu nome Eu chorei não sabendo que eu não consigo exorcer Eu tentei não vou te amar, porque essa promessa Faz a decisão de me ver Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Eu tentei não bater na sua frente Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Só me deixaria conversar Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Eu chorei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando e quebrando outra promessa Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija Sabe o que você vê, todas as mãos que você beija